Nos dias de rapaz, de adolescente, abre a boca, me sujares sombrios Deslizam vagarosos como os rios, cedem-se aos outros igualmente Nunca desperto manhã contente, pálido sempre com os lábios frios Oro desfiando os meus rosários pios, fora melhor dormir eternamente Mas não ter eu aspirações vivazes, e não ter como tem as mães rapazes Olhos boiando em sol, lábio vermelho Quero viver, eu sinto, mas não posso E não sei se é de sim quanto moço O que serei então, depois de velho? Oro desfiando os meus rosários pios, cedem-se aos meus rosários pios